Então, agora eu vou contar uma história de amor. Esse cara aqui é o Romeu, tá? O Romeu, ele é um coelho Himalaia, mas ele não é um Himalaia qualquer. Ele é um coelho nobre, ele é um coelho puro, ele é um C3-C3. Ah, como que você sabe que ele é C3-C3? Porque, cara, ele é um aristocrata, a família dele todinha é de coelhos Himalaia, C3-C3. Entendeu? São todos puros. Olha ele aqui, os pais deles, os avós, os bisavós, os trisavós, todo mundo era Himalaia. Entendeu? Ele é um coelho nobre, um coelho puro. Aí, um dia, o Romeu estava pastando lá, umas gramas, e ele conheceu essa moça aqui, que é a Julieta. Tá? E aí, o que aconteceu? Ele se apaixonou à primeira vista. Acontece que a Julieta, velho, ela não é nobre. A Julieta, ela é um coelho selvagem. Ela é um C1, tá? É um coelho povão. Só que, tipo, ah tá, ela é C1, mas é C1 o quê? O que mais que ela tem aqui no genótipo dela? Velho, se ela é povão, ela não sabe. Porque a família dela é muito zoada, entendeu? Ela não tem a menor noção de quem eram os antepassados dela, quem eram os ancestrais. Ela nem tá afim de saber isso, né? E olha só como é que é a família imediata dela, né? Que é o pai e a mãe aqui. Nossa, tem coelho praticamente de todos os tipos, entendeu? Então, assim, claro que a família do Romeu não gostou, né? Da ideia dele de casar com essa moça selvagem aqui. Mas, vamos ver se tem como você saber qual que seria o genótipo da Julieta, tá? Então, ela é selvagem C1 e o quê? E C o quê? Vamos tentar descobrir isso. Olha só. Então, aqui você tem o pai, né? Que é um coelho selvagem. A mãe, pô, ela tem essa vantagem que a mãe é uma coelha himalaia, entendeu? Só que não tem como a gente saber se ela é pura ou não, tá? Porque ela tem cara de nobre, mas vai saber se ela é pura mesmo. E a gente não sabe. Então, pra gente saber, a gente vai tentar descobrir, né? O genótipo da Julieta. Porque, olhando os genótipos dos filhos, você fica sabendo os genótipos dos pais. Lembra? Aquela coisa lá. Então, vamos tentar fazer aí. Olha só. Eu escrevi aqui embaixo pra você lembrar que o C1 é selvagem, C2 é chinchila, lá, 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 tá? Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tenta descobrir o genótipo da Julieta. Olha só. Descobri aqui o dos pais dela. Essa mãe, ela só tem cara de nobre, porque ela não é pura. Ela é C3, C4. E o pai, ele é um selvagem, né? C1, que é o coelho selvagem. E C4 também. Mas, ah, mas como que você descobriu que é C4, C4? Porque, olha esse filho aqui. Né? Esse miserávelzinho albino aqui. Ele é C4, C4. Ele só pode ser C4, C4. Certo? Então, a mãe tem que ter um C4 pra doar pra ele e o pai tem que ter um C4 também. Certo? Agora, os outros filhos. Como é que seria? Esse aqui, nossa, esse aqui saiu com cara de nobre, igual a mãe. Só que ele é um falso nobre, porque ele tem, ele não é puro, entendeu? Ele tem dois genes diferentes. Ele tem C3, né? Que é porque ele é himalaio, ele tem C3, igualzinho a mãe dele. Mas, ele tem um C4 também. E você fala, ah, mas como que você sabe que ele não é C3, C3? Porque é só olhar os pais dele, ó. C3? Quem que tinha C3 pra doar? Pai, a mãe, a mãe. A mãe tem C3. Doou o C3 pra ele. Agora, o pai tem que doar alguma coisa. Vai doar o quê? O C4. Ah, mas por que o pai não pode doar o C1? Porque se o pai doasse o C1, esse seria um coelhinho marrom. E ele não é marrom. Entendeu? Lembra, ó. C3 domina o C4. Então, ele tem cara de himalaio, por quê? Porque ele tem o C3, que ele é dominante. Mas, ele não é um himalaio puro. Ele tem também um gene pra albinismo, que é o C4. Só que o que aparece é o himalaio, tá? Agora, os outros coelhinhos, os coelhinhos selvagens, aqui, o Julieta, não tem como você saber eles. Por quê? Porque, olha só, o C1 veio do pai. Ó, C1 veio do pai. C1 veio do pai. Você tem que ter C1 pra eles poderem ser marronzinhos. Mas, e o outro C? Né? Eles poderiam ter herdado o C3 da mãe, eles continuariam marrom. Certo? Ou poderia ter herdado o C4, continuaria marrom. Certo? Então, não tem como saber. É C1 e C3 ou C4. Aqui, a gente não sabe. Tá bom? Então, olha só. A nossa amiga Julieta, né? Ela continuou assim, né? Genótipo meio desconhecido aqui, né? Mas, como o amor é maior do que tudo, eles se casaram, né? Se casaram e tiveram filhos, tá? Vamos ver se você consegue, vamos ver se dá pra gente descobrir qual que é o genótipo, finalmente, né? Da Julieta, né? Diz que se você olhar os genótipos dos filhos, se tem como saber os pais, vamos ver aí se funciona mesmo, tá? O que você tem que fazer é o genótipo de todo mundo aqui, tá? Tenta fazer aí. Vamos ver. Então, olha só. Você tem esses dois meninos dela aqui, né? Esses dois coelhinhos, eles saíram com a cara dela, né? Que é a selvagem. Então, se é selvagem, eles têm que ter um C1, tá? Receberam o C1 dela. E o pai tem o que pra doar? Só tem C3. Então, o C3 veio do pai. Fechou esse genótipo aqui. Esse coelhinho aqui, o pai tem o que pra doar pra ele? C3. Tanto que ele é Himalaia, certo? E essa mãe? Ela teria ou um C3, se ela tivesse... Vamos supor que a Julieta seja C1, C3, tá? Ela doaria o C3 aqui pra ele, né? Esquece o C4 aqui, ó. C3, C3. Seria um coelhinho Himalaia puro. Olha que lindo. Mas vamos supor que a Julieta fosse C1, C4. O C3 ele recebeu dali. O C4 recebeu do Julieta. Cara, se esse coelho for um C3, C4, vai continuar com essa cara de Himalaia aqui. Entendeu? Não tem como você saber. Você continua... A Julieta continua a ser um ser desconhecido. Você não sabe se ela é C1, C3 ou C1, C4. Beleza? Se você acertou isso aí, cara, você tá manjando muito mesmo. Tá bom? Beleza? Isso aí. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.